A maioria das pessoas que vão buscar terapia ou apoio para a saúde mental são mulheres. Acho que é 62% e o resto são homens. Mas o que o homem faz? Consome álcool e substâncias. Então a válvula de escape dele é o consumo de substâncias ou o álcool. E daí, se você pesquisa um pouco mais, isso volta para as mulheres, porque você vai ter que lidar com o marido alcoólatra, com alguém que vai destruir uma família, com alguém que não tem controle sobre aquele consumo daquela substância. Então, a gente também trazer os homens para essa conversa. Muitas vezes a gente tem que fazer terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. Então, eu acho que também esse peso nas mulheres, as mulheres estão buscando o caminho que seria mais correto, de você lidar com uma ansiedade, com uma depressão ou com qualquer outro transtorno. Agora, os homens estão no bar, estão fazendo de um jeito que a gente sabe que isso vai voltar de maneira muito negativa para as famílias e principalmente para as mulheres. Muito bom, porque então eles resolvem individualmente, mas a consequência é coletiva. Exato. Então, eu acho que isso. Então, eu acho que isso.